A expectativa é o resultado melhor possível, espero aproveitar essa oportunidade da melhor forma. É uma honra poder estar vestindo essa camisa, representando essa nação. Agora espero somar da melhor forma, espero fazer muitos gols e ajudar a equipe a alcançar bons resultados. Estou muito feliz de estar mais um ano aqui e para mim é uma grande satisfação estar jogando de novo ao lado da Anne. Não só ao lado dela como vários atletas que o Flamengo contratou para ajudar o nosso elenco. Eu acho que é um ano muito importante para a gente que é bem nova para ganhar experiência ao lado dessas meninas que são bem mais experientes. Eu estou muito feliz de ter a Anne de volta ao meu lado, estar representando o Pará e pretendo dar o meu melhor, fazer o meu melhor. Eu sei que ela vai fazer o mesmo e a gente vai representar muito bem o Pará e a nação rubro-negra. Eu estou muito feliz de ter a Anne de volta ao meu lado, estar representando o Pará e pretendo dar o meu melhor.